É o Piseiro do Béé E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Isso é vida, Fernandes E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta